Nos últimos anos, o transporte clandestino em Belém cresceu em ritmo acelerado. Na capital, são aproximadamente 1.700 veículos conduzindo pessoas de maneira irregular. A maioria, vinda de lugares onde já estão proibidos de circular. A falta de conservação é apenas um dos problemas desses veículos. A Associação dos Usuários de Transporte de Belém, Altrabel, acusa a CETEBEL de não executar projetos para a retirada dos clandestinos e ainda autorizar a entrada de mais 150 veículos no trânsito de Belém, contribuindo para o caos. A liberação motivou uma ação no Ministério Público do Estado. A associação quer agora que as autorizações sejam suspensas. Nós avaliamos que ela é toda irregular. Primeiro, a CETEBEL não apresenta um plano, um levantamento técnico que justifique a liberação dessas ordens de serviço. Como? Tipo assim, o levantamento de uma demanda social, um levantamento de um socioeconômico, a demanda que vai ser atendida. Leandro Borges diz ainda que as autorizações seriam uma troca de favores entre a empresa e a Prefeitura de Belém e que a CETEBEL autorizou a Transune a operar sem fiscalizar os veículos que vão fazer o transporte dos passageiros. As denúncias que, inclusive, constam no Jornal Diário do Pará, que os próprios perueiros denunciam o tráfico de influência da mulher do prefeito em relação à liberação dessas ordens de serviço, que foi um acordo político. E os próprios perueiros denunciam isso. Então, nós também queremos que o Ministério Público investigue essa relação desse tráfico de influência, essas denúncias de tráfico de influência, porque nós não podemos ficar refém dessa situação. A superintendente da CETEBEL negou que haja qualquer irregularidade na liberação das ordens de serviço. Ela diz ainda que apenas 36 veículos estão autorizados a circular e que todos foram vistoriados. Foi autorizado 36 micro-ônibus para atingir a parte urbana do Mosqueiro e, posteriormente, imediatamente após o Mosqueiro, foi para o Oteiro. Em razão de que não é uma linha que venha para o centro congestionado de Belém. Essas linhas, elas são linhas complementares no corredor do Oteiro até o Shopping e até a Pratinha.